Seu ponto é fruto De todo o pecado, me dá libido Fica um garoto entreprendido Como eu, é pura perdição É um arco no meio, o seu olhar É água curva de vender Se envenenar, nas suas curvas derrapar Sair da estrada, morrer no mar É um arco no meio É um arco no meio É um sorriso assim, jocoso E preciso, de rio misterioso Indeciprável, riso de mulher Não sei se é caço, caçadora Se é de ano, afrodite Ou se é bugite Estefane de morador Aqui estou, pelo seu dispor Pobre de mim Tem rimas assim Pra você E o outro Vem em cima E você nem pra me escutar Mas é que eu vou Não vou rimar Honra nenhuma Agora vai Vou me sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar E pra você Eu deixo apenas O meu olhar 43 Aquele é 5 Venho de lado Já saindo E embora Volto com você Eu deixo apenas Oh, 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 oh Oh, oh, oh